E o presidente Jair Bolsonaro foi um dos chefes de Estado que participou da Cúpula pela Democracia, organizada pelo governo norte-americano. O evento virtual reuniu líderes mundiais, organizações civis e representantes do setor privado. Durante dois dias, representantes de mais de 100 países reafirmaram o compromisso com a democracia na Cúpula organizada pelos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro discursou sobre as medidas do governo na promoção dos direitos humanos e defendeu a liberdade de expressão. Estamos empenhados em assegurar as liberdades de pensamento, associação e expressão, inclusive na internet, algo essencial para o bom funcionamento de uma democracia saudável. No pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro também destacou as ações de combate à corrupção. Estamos construindo e fortalecendo mecanismos para prevenir, detectar e punir atos de fraude, corrupção e comportamento antiético.